As empresas brasileiras estão fazendo um software de qualidade? Bem, esse tema da qualidade do software brasileiro é uma coisa que a gente já discute há bastante tempo. A indústria de software brasileira é conhecida pela criatividade. Mas você dizer que um software de uma indústria qualquer que seja tem ou não tem qualidade, você precisa passar por alguns mecanismos para avaliar essa qualidade, por exemplo. No Brasil a gente tem programas de qualidade, o MPS, por exemplo, é um programa brasileiro de qualidade que vem nesse caminho tentando atestar e avaliar a qualidade dos softwares brasileiros já há 10 anos. E atualmente a gente tem algumas formas e alguns mecanismos de avaliar essa qualidade. As certificações, por exemplo, é um desses mecanismos. A gente tem, sendo lançado agora no Brasil, sendo publicado no Brasil, o programa brasileiro, o programa internacional, na verdade, de avaliação de conformidade para a qualidade de software internacional que vem de uma norma ISO que foi publicada em 2012. A gente traduziu essa norma, essa norma virou uma norma brasileira. E é um dos mecanismos que a gente pode usar, você desenvolver softwares seguindo alguns processos e que estes processos atestem ou não a qualidade desse software no final do processo através de uma avaliação da conformidade. Como é que é essa nova norma da ISO? Como que as empresas brasileiras devem fazer para ter acesso a essa nova norma? O que ela vai trazer de bom para a empresa brasileira ela ter essa certificação? Porque nesse momento as empresas estão olhando muito para as Certix. Qual é a importância de ter também essa da ISO? Bom, a Certix é uma certificação para produtos de software focado em compras públicas, em beneficiar uma organização que vende para o governo, que pretende vender para o governo para que ela possa se beneficiar de alguns mecanismos, margem de preferência, por exemplo. O Certix não é uma forma de você avaliar a qualidade de um software ou de uma organização. No caso da ISO, a ISO 29110, ela é uma norma de desenvolvimento de software específica para o contexto de pequenas organizações. Então a gente está falando de uma norma internacional que foi desenvolvida pela ISO e que tem o propósito de especificar determinadas características de um processo de desenvolvimento de software desde o seu início, quando você faz os seus primeiros contatos com o cliente e o cliente te demanda um produto de software, até o final de todo o ciclo, quando você entrega esse software produzido no ambiente do cliente. Então a norma, o propósito dela é isso, é acompanhar o ciclo de desenvolvimento de software. Ela é uma norma, como eu já falei, específica para o contexto de pequenas organizações desenvolvedoras de software. Então ela é uma norma extremamente simples, que não trata de nenhum outro processo que não seja especificamente os processos de desenvolvimento de software e os processos de gestão de um projeto de desenvolvimento de software. Então não tem nenhum outro processo além desses que a gente chama de ciclo de desenvolvimento produtivo. Ela é uma norma que já foi publicada internacionalmente, está publicada como NBR, que a gente chama, já é uma norma BNT, e o Brasil está liderando o desenvolvimento do programa de certificação internacional dessa norma. Então há um projeto piloto em curso, onde a gente está fazendo o desenvolvimento do programa de certificação, esse programa de certificação está sendo feito com organismos de certificação oficiais, a BNT Certificadora, por exemplo, a Fundação Vanzolini na sua instituição de certificação, e o próprio Inmetro, que vai acreditar essas organizações para que essa certificação possa ser válida e aceita também em todos os países que aceitam certificação ISO dentro do Fórum do IAF. Qualquer organização, que seja uma pequena organização, pode entrar em contato com esses organismos. Pois é, isso que eu ia perguntar, qual é o caminho das pedras para uma pequena empresa de software para ela ter acesso a essa norma técnica? O que ela deve fazer? Onde ela deve ir? Então, a norma, ela está publicada. Então a organização, ela pode entrar no site da BNT, que é a instituição responsável no Brasil pela publicação de normas técnicas, ela pode entrar no site da BNT e adquirir esta norma. No caso de pequenas organizações, a BNT tem um projeto junto com o SEBRAE, e a aquisição dessas normas pode ser feita com até 60% de desconto. Então, é só encontrar o link de MPE no site da BNT e adquirir a norma com desconto. A empresa, ela tem a opção de entender a norma e ela própria se adequar aos requisitos da norma. Ou ela pode, por exemplo, procurar um organismo, uma sede do SEBRAE em seu estado. Em alguns estados, o SEBRAE está apoiando a implementação da norma com subsídios. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem projetos que estão subsidiando até 80% para a empresa que deseja fazer a implementação da ISO 29110. Depois, quando ela estiver se julgar preparada e aderente aos requisitos da norma, ela procura um organismo de certificação, uma BNT certificadora, por exemplo, e solicita ou contrata uma certificação. E vai receber a visita de um auditor e vai proceder a certificação como o processo de auditoria, como acontece hoje, por exemplo, com uma norma ISO 9001, com uma norma 20000 para gestão de serviços, enfim. O programa de certificação está sendo desenhado dentro do sistema brasileiro de certificação e acreditação. Então, as auditorias acontecem da mesma forma como acontecem já para as outras normas. Qual é a importância? Você disse que esse processo é voltado para as pequenas organizações que normalmente não têm certificação nenhuma. A questão é essa, é fazer com que essa pequena organização passe a ter uma certificação que esteja ao alcance do bolso dela, que ela possa pagar, e ela não precise ter uma 9001, só passe a ter quando ela crescer? É. Essa norma, esse conjunto de normas, na verdade, é uma família de normas, ele nasce dentro de um comitê internacional da ISO que identificou justamente essa necessidade de levar e de proporcionar para as pequenas organizações esse acesso às normas e esse acesso à certificação. Então, foi feita uma pesquisa, foi rodada uma pesquisa em mais de 30 países em 2005 e identificou-se que apesar do comitê que trata hoje de engenharia de software e sistemas de tecnologia da informação, que é o JTC1, tem mais de 2.500 normas, essas normas, em sua maioria, não são usadas pelas pequenas organizações. Há uma distância muito grande entre essas normas, que são tidas normalmente como normas para grandes organizações, e elas não são usadas pelas pequenas organizações. A questão da certificação também é um ponto que está distante da realidade das pequenas organizações, pelo seu custo e também pela sua dificuldade de implementação em alguns casos. A gente tem modelos privados que, para uma certificação, a gente fala de centenas de milhares de dólares. Então, o propósito do desenvolvimento dessa família de normas, da ISO 29110, foi justamente diminuir esse gap e proporcionar para essas pequenas organizações não só o acesso a uma norma que foi desenhada e desenvolvida para o contexto específico delas, para a realidade delas, para a forma como elas gerem os seus negócios e os seus processos, como também de uma forma de certificação, de auditoria, que seja mais simples e mais adequada a essa realidade e, consequentemente, de menor custo. Então, a importância dessa norma e os países que estão envolvidos, a gente hoje tem mais de 30 países envolvidos nesse projeto, o Brasil está liderando alguns dos projetos internacionais e a expectativa que a gente tem é que, de fato, isso seja um marco na história do desenvolvimento da indústria de TI para pequenas organizações, de que, de fato, isso proporcione uma credencial internacional que vai fazer com que o produto dessa organização, e aí que vai me facilitar responder a tua primeira pergunta, que é um software brasileiro tem ou não tem qualidade, a gente tem a expectativa que daqui a algum tempo a gente possa responder isso, dizer, olha, tem qualidade porque está certificado por uma norma internacional e ele pode demonstrar isso não só para o mercado interno brasileiro, como ele pode demonstrar isso na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer outro país que esteja dentro desse contexto e que aceite as certificações ISO, que são certificações internacionais.